Atende esse telefone, atende logo, eu preciso falar com você, vim pra te falar, vim pra te dizer, como eu quero estar com você, como eu quero, como eu quero fazer amor com você, como eu quero te ver, quero estar com você, quero tudo com você, só você me faz sonhar, só você me faz delirar, quero, 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 quero tudo com você, quero, te quero demais, quero estar contigo em todas as horas, quero muito estar com você, quero estar contigo em todas as horas, 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 quero estar contigo em todas as você, como eu quero estar contigo em todas as horas, quero estar contigo em todas as horas, Te levo pra passar, te levo pra jantar, te levo pra sair, te levo todo já, te levo no hotel, te levo lá, te levo ali e aqui, aqui e acolá. Eu sou um ladrão, te roubo o coração, não me xinga, não me chama de ladrão, eu só quero roubar seu coração, eu não vou pedir, quero ele pra mim, por favor, me dá o seu coração, me deixe, eu falo, eu quero só pra mim, o seu coração, o seu coração é o fim. Eu quero, é você pra mim, quero só pra você, 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 eu 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 quero só pra você, Meu amor